O trabalho do feitio é um trabalho que eu considero o trabalho mais importante da nossa doutrina, porque ele é um trabalho de união. São muitas coisas que se juntam naquele momento para que a gente possa produzir a bebida. E a bebida não é só uma produção material, uma produção espiritual. Todos aqueles que trabalham na feitura do Santo Daime estão colocando alguma coisa naquela bebida. Então foi uma coisa muito importante esse trabalho durante muito tempo para mim, até hoje. Porque ali eu comecei a aprender muitas coisas no sentido não só da feitura, como também no sentido espiritual, de como utilizar aquela bebida, como distribuir aquela bebida, qual o efeito das pessoas da bebida. Então eu acompanhei assim uma transformação na produção. E essa transformação na produção foi muito importante para que a gente pudesse atender a um número maior de pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Hoje é muito importante que todos os grupos que trabalham com o Daime possam participar. É bem verdade que um trabalho como esse exige também uma grande preparação espiritual para ser feita. O homem que descobre o Jagube, o homem que vai bater ali, as mulheres que vão catar a folha e vão limpar a folha. No tempo do Padrinho Sebastião, segundo a história também, os homens, uma semana antes de fazer o feitio, entravam num resguardo. Os jagubeiros que iam para a floresta me contaram, me contavam, que eles iam não para procurar o Jagube, porque na verdade era um chamado, o Jagube que encontrava eles, que chamava eles, que dava um sinal. Por quê? Porque o Daime se faz com o Daime, todo esse trabalho, a gente está tomando o Daime. Então a gente está abrindo uma sensibilidade espiritual para que a gente possa realmente se conectar com o vegetal que quer faz parte da natureza, que vai nos elevar e vai nos transportar para outros lugares, para outros mundos que existem e que nós não conhecemos. Então é muito importante uma preparação para o trabalho do Daime, desde aquela época. Hoje o trabalho do feitio se modificou um pouco, porque com a expansão, com as igrejas, com a juventude que chegou, o trabalho do feitio é também uma grande festa espiritual, um grande banquete espiritual, como diz o Padre Alfredo. Por quê? Porque a gente canta muito, a gente se entrega muito naquele trabalho em que a gente está ali, não só da produção, como também da união, da alegria de estar preparando aquela bebida. Então o que eu posso dizer mais sobre isso é que, para a pessoa entender melhor, porque a gente pode falar muito sobre o assunto só participando, é uma oportunidade muito grande, porque o Santo Daime é um segredo da floresta, ainda muito pouco conhecido pelo mundo inteiro. E também muito preconceito ainda em relação a esse tipo de coisa, de uma substância. As pessoas têm muito preconceito contra alguma coisa que vai alterar a nossa consciência, num bom sentido, muitas vezes. Então esse trabalho é um trabalho que está no princípio ainda, um trabalho que ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita experiência para acontecer. E eu me sinto muito grato por ter encontrado isso na minha vida, porque isso me transformou, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje, me deu muita mais tranquilidade, muito mais certeza nessa minha passagem aqui por esse planeta, da minha, vamos dizer assim, missão, do meu encontro com as pessoas, que eu sou hoje, me deu muito mais sensibilidade para entender os sinais que Deus manda, do mistério que existe por trás de tudo que está se rodeando. Quer dizer, é uma coisa assim muito difícil de explicar com palavras, isso é uma, o Santo Daime nos ensina mais a sentir, porque às vezes o pensamento, ele viaja por lugares que nos confunde às vezes. Então, a gente tem que aprender a sentir as coisas, a sentir e desenvolver a nossa intuição, porque é isso que ali é que está a verdade. A elaboração intelectual, ela é importante também, mas muitas vezes ela é um pouco perigosa, no sentido que o ego está muito presente. Então, eu acredito que a primeiro pensamento é o mais importante, o primeiro sentimento é o mais importante, e é isso que nós vamos seguir sempre em nós, que é do nosso coração. Nosso caminho é um caminho do coração, é um caminho da vida, um caminho do perdão, do amor. Eu acho que o Santo Daime, ele é para a transformação do mundo. Então, eu vejo isso quando eu vou viajar pelo mundo e faço trabalhos e distribuo o Santo Daime, porque um copo de Daime, ele pode transformar a vida da pessoa. A pessoa pode compreender muitas coisas que em dez anos de terapia, ele vai em locais dentro de nós que muitas vezes um trabalho científico, um trabalho terapeuta não vai. Então, eu acredito mesmo que essa transformação pode ser feita pela espiritualidade. O Santo Daime é, como diz o Ine, é o professor dos professores. Então, ele está presente em tudo. Eu gostaria muito que isso fosse mais entendido pelas autoridades, porque nem sempre a gente tem um entendimento em relação a este uso da bebida. Existe muito preconceito ainda, existe muita proibição em relação a isso, principalmente em outros países. Aqui, graças a Deus, no nosso país, nós temos essa liberdade, mas em outros países nem sempre isso é permitido. Então, eu faço um apelo, tenho fé que, de alguma forma, isso possa se disseminar mais pelo mundo para que as pessoas possam ter essa oportunidade de se conhecerem, de ter esse contato consigo mesmo, de descobrir Deus. Eu fui uma pessoa que eu não acreditava em Deus, eu descobri Deus dentro da bebida, dentro do Santo Daime, dentro de mim mesmo. Então, eu acho que se eu pude encontrar essa, fazer esse contato, eu acho que isso é para todos. Isso e o Padre Sebastião foi o homem que botou o Daime em cima da mesa e disse que isso era para todos, sem restrição. e é esse o meu trabalho. Se é para todos, então vamos trabalhar, vamos produzir o Santo Daime.